Uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restriu o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Pelo menos 5%. No mínimo 5%. Ela sabe que vai ter que pagar o frete, o transporte, e vai ter que recompensar a pessoa. Ela sabe que o custo com o transporte será de 1 quinto do valor atual do objeto. E como ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa. Desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do projeto, do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a... Cara, essa é tranquila. A gente sabe que questão de porcentagem que não dá o total, a gente bota que o total é 100, o valor é 100. Então o que acontece, galera? Presta atenção, vai ficar muito simples. A primeira coisa que você tem que entender é que o valor dela vai ter que ser... Perdão. O frete mais a recompensa. É isso que ela quer. Ela não está preocupada. Ela vai dar toda a recompensa, o maior possível da recompensa. O frete, o que é que tu vai fazer malandramente? Bota que o valor é 100. Questão de porcentagem que não te dá valor, bota que é 100. O frete, ele falou aqui que é um quinto do valor. Como é que eu faço para achar um quinto? É só pegar 100 e dividir por 5. Então o frete vai ser 20. Mais a recompensa. Cara, pensa comigo. O valor é 100. Se o frete é 20, a recompensa vai ser 80. Ah, por que a recompensa vai ser 80, Renato? Porque a recompensa vai ser os 100 menos 20. Esse é o caso da recompensa. Então qual o maior percentual que ela vai poder dar de recompensa? 80%. Por quê? Porque você já compara o 80 com 100. Ela vai dar 80 do valor que é 100. Isso já é percentual. Então o maior valor que ela pode dar é 80%. Acabou. 80%. Marco V da vitória, letra E de eu, Neném. Nem troca ideia. Choribola de novo. Questão de porcentagem que não dá o total, você bota que o total é 100. Essa a gente não pode errar. Ele fala que o frete é um quinto do valor. Um quinto é dividir por 5. Então o frete é 100 dividido por 5 que dá 20. O valor é o frete mais a recompensa. É só isso. Ela não quer ganhar nada. Porque ela vai dar a recompensa máxima. Então quanto vai ser a recompensa? Cara, se o frete é 20, a recompensa é 80. 80, 80 reais. Então quanto dá? 80% para barato letra E. Tudo lindo aí? E aí, também? Tchau.